Acaba de chegar esta triste notícia do mundo do esporte. Infelizmente acaba de morrer um consagrado jogador de futebol deixando todos arrasados estou falando dele Roberto Dinamite que foi sem dúvida o maior ídolo do clube, Vasco da Gama. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Morreu neste domingo o maior ídolo da história do Vasco. Roberto Dinamite faleceu às 10 horas e 50, aos 68 anos. Ele vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021, teve uma piora no quadro e foi internado na última quinta no Hospital da Unimed, no Rio de Janeiro. Carlos Roberto de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Mas Roberto Dinamite veio ao mundo em 25 de novembro de 1971, no Maracanã. Foi neste dia que o atacante, então aos 17 anos, recebeu o apelido que marcou sua trajetória depois de fazer seu primeiro gol pelo Vasco, na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional. A manchete do Jornal dos Esportes do dia seguinte foi a certidão de batismo. Garoto Dinamite explodiu. Este foi o primeiro dos 708 gols de Roberto em 1.110 jogos pelo Vasco. O primeiro dos 190 gols marcados no Campeonato Brasileiro, marca que até hoje ninguém alcançou. Este foi também apenas o primeiro dos muitos capítulos marcantes do ídolo com a camisa Cruz Maltina. Pelo Vasco, Roberto conquistou um Campeonato Brasileiro, 1974, e cinco Campeonatos Cariocas, 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992. Mas não são apenas títulos que contam a relação de Roberto Dinamite com o Vasco. Há episódios históricos como a volta do ídolo ao clube, em 1980, após uma breve passagem pelo Barcelona. No Maracanã, com 100 mil pessoas, ele marcou todos os gols da equipe na vitória por 5 a 2 sobre o Corinthians. Roberto também teve breves passagens pela Portuguesa, em 1989, e pelo Campo Grande, em 1991, antes de retornar ao Clube do Coração para encerrar a carreira em fevereiro de 1993 no amistoso entre Vasco e La Corunha, da Espanha, no Maracanã. Naquele dia, Zico, ídolo do rival Flamengo, vestiu a camisa Cruz Maltina para homenagear o amigo. Depois de deixar os gramados, foi a vez de Roberto Dinamite reencontrar o Vasco no gabinete. Numa disputa ferrenha, ele foi eleito presidente em 2008 e logo teve que lidar com o primeiro rebaixamento da história do clube. No ano seguinte, a equipe conquistou o título da Série B do Brasileirão e, em 2011, alcançou o inédito título da Copa do Brasil. Em 2013, entretanto, o Vasco caiu novamente para a segunda divisão e Roberto encerrou seu segundo mandato no ano seguinte. Mesmo com os altos e baixos na presidência, Roberto Dinamite nunca deixou de ser ídolo do Vasco. Prova disso é que, em outubro de 2021, um programa de financiamento coletivo arrecadou, em menos de seis horas, R$ 190 mil para a construção de sua estátua em São Januário. O monumento foi inaugurado em 28 de abril de 2022 com grande festa. Roberto Dinamite marcou 26 gols com a camisa da Seleção Brasileira. Ele foi titular e artilheiro da Seleção em 1978, na Copa da Argentina, marcou três gols em cinco jogos. Mas foi reserva com Tele Santana na Copa de 1982, sem entrar em campo. Ele também foi artilheiro da Copa América de 1983, com três gols. O Uruguai foi o campeão naquela edição, e o Brasil terminou em segundo lugar. Um grande ídolo do Brasil que ele descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os familiares. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.